Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai O meu carro tem magia, quer de noite, quer de dia Conquista que vai entrar Ai, 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 ai Tem estofes abutados e tem ar-condicionado Tem tudo para agradar No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai Parece o Fórmula 1, como ele no ânimo Meu carro conquistador Ai, 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 ai No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Carocha 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 Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, o meu dedo no ar Quem quiser sair pra se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do muro Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar Obrigado.